Um pouquinho antes dessa semana, na Union Square, é lá mesmo no 13, a gente tem uma imagem pra você botar de looping aqui, que é justamente do lugar antes disso que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão acompanhar comigo. A Union Square lá em São Francisco, nada mais é do que uma... como se fosse a Rodeo Drive, por exemplo, lá em Los Angeles, ou você que tá na Quinta Avenida, as melhores lojas estão nesses lugares. O que acontece é o seguinte, semanas atrás eles estavam trabalhando com horários diferentes e as lojas estavam simplesmente vazias por conta dos novos horários. Alguns lugares já foram fechados. Mas esse VT que eu vou trazer pra você agora é justamente mostrando como tá a situação. E aí você em casa tem a sua opinião. Calma. Calma. Dá uma olhada, acompanhe comigo. Foi um vídeo que chegou pra mim. Até agradeço a Eleonora Pascoal, jornalista de primeira qualidade. Quando jornalista é parceiro, é parceiro. E assim tem que ser. Nós jornalistas, nós coleguinhas, deveríamos ser parceiros o tempo todo. E eu sou assim. Por isso que eu agradeço sempre a Sônia Abrão, que é uma excelente apresentadora e quando precisa falar, ela fala mesmo. Agradeço meus colegas que trabalham na imprensa no Brasil. A Eleonora Pascoal aqui. Tantos outros como o Giovanni, que trabalha na ABC. E outras tantas pessoas. Olga Bon Giovanni, que tá em casa assistindo. Tá com o Marcelo lá. Já tá cuidando da vida dela. Vem novidade por aí. Então assim, nós jornalistas, nós somos unidos. É assim que tem que ser. Então dá uma olhada nesse VT, só pra você entender o drama da Union Square, lá em San Francisco. Pode rodar, vamos lá. Olha só. Esse aqui é o Union Square. Uli sabe bem onde é. As lojas estão começando a madeirar. Esse aqui são as lojas mais sofisticadas do mundo. Os designers europeus, designers americanos. Aqui é a Dita, Scotch & Soda. Longchamp, Dolce & Gabbana ali na esquina. Ali, aquela lá é a Hermes, onde aquele cidadão tá caminhando. Esse aqui é a Valentino. MCM, Yves Saint Laurent. Olha só. Todo mundo madeirando as lojas. A Chanel aqui não madeirou ainda. De Michu madeirou. Olha lá. Lacoste madeirou. A Bulgari. Tirou tudo lá de dentro. Olha lá. Não tem nada lá dentro das prateleiras. Tudo vazio. Olha, Nimo Marcos. Com grade na janela. Olha, Lou Vuitton aqui, ó. Madeirado. Lou Vuitton é tão foda e a Chanel que eles pintaram. A Chanel tá preta e a Lou Vuitton tá laranja. Olha só. Aqui é o Union Square. Olha só. Não tem ninguém. Ó, tem um cara na rua ali. Mas isso aqui, num sábado, que horas são? 5h46 da tarde. Você não consegue andar. Você não consegue dirigir aqui de tanto trânsito. Tô só mostrando pra vocês. Ó, as lojas estão começando lá. A Gucci madeirada. A Warby Parker madeirada. Olha aí, ó. A Loro Piana madeirado. Um milhão de pessoas tentando. Olha isso aqui. Isso aqui é Gary. Isso aqui é um main corredor aqui que conecta com o Oceano Pacífico. Você dirige nessa avenida aqui por uma hora. Vai dar lá no Oceano Pacífico. No fim da cidade. Olha ali, ó. Olha lá. Olha lá. Madeirando. Olha aqui. O que que esse pessoal tá esperando? Me fala. Madeirando as janelas. Me explica. Alguém tem alguma ideia aí? Eu tenho. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eles estão madeirando. Ok? As janelas. Olha isso aqui. Olha a post. Olha a post. Vê se tem condição. Olha aqui, ó. Hotel madeirado. Olha só. Madeirado. Vê se tem condições. Gente, ele faz um questionamento ali. Ele faz o questionamento dizendo o seguinte. Por que que estão madeirando? A informação levantada é a seguinte. Primeiro. Todas as lojas reduziu o staff geral. Inclusive o staff de segurança. Você sabe quanto custa uma bolsa da Louis Vuitton? Uma fortuna. Sabe quanto custa um, sei lá, um relógio da Bulgari? É uma fortuna. É o que eu ganho num ano, vale um relógio. Não. O que eu ganho num ano é... Nossa, se fosse tudo isso... Ainda estamos... É muito dinheiro. O que que aconteceu? Eles optaram por não abrir. Não dá pra ficar bancando um staff gigante de segurança. E aí a orientação que deram foi de colocar os tapumes nas portas. Primeiro. As equipes de limpeza também não estão mais limpando as lojas lá em São Francisco. Fica a dica. Não estão porque não tem mais material de limpeza pra atender essas lojas. Segundo a associação lá. Não existem mais empresas que possam atender e fazer a limpeza dessas lojas. E a segurança tá completamente diminuta. Não consegue fazer a segurança de materiais como é. Por isso que a Bulgari tá vazia. Por isso que a Macy's tá lá completamente sem nada. Agora sim. Não vamos causar. Você leu uma histeria achando que não. Tá fazendo isso porque vai acontecer saque. Cara. Gente ruim tem em todo lugar. Inclusive lá na Califórnia prenderam cinco pessoas. Cinco. Cinco pessoas. Presas por conta de saques lá na Califórnia. É isso mesmo. A polícia recebeu a ligação, foi lá e pegou. A gente tem imagem de um deles. Olha só a situação. Os caras foram presos porque estavam saqueando lojas lá na Califórnia. Na região de onde? De Santa Cruz. Olha a cara do bandido. Você viu? Você viu a cara do bandido? E aí as lojas estão adotando justamente isso que a gente acabou de falar. Umas estão fechando e estão colocando os tapumes. E outras... Outras estão simplesmente tirando tudo de lá de dentro. Porque não tem porquê estar desse jeito. Deixando... É você dar chance pro azar, né? Mas a polícia tá lá fazendo o trabalho dela. A polícia tá lá fazendo o trabalho dela. Foram cinco pessoas presas lá em Santa Cruz. E esse é um dos meliantes. A polícia de Santa Cruz divulgou aí. São dois na realidade, só que ficou pela metade aqui.